Música Salve galera, tô com o Glass Palete na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar um vídeo aqui ensinando como que faz para você conseguir essa antena, certo? E agora eu vou mostrar aqui para vocês como que faz, é, para que ela serve, né? Vai evoluir, tem várias coisas aí para que ela serve, né? Na verdade, ela serve aqui para o aceitamento E hoje a gente vai evoluir o quartel general, tá? Eu montei, eu fiz a subestação, tem vídeo do canal mostrando a subestação Sangue na subestação também aí mostrando, tá galera? E precisa estar liberando o quartel general do level 3 Para liberar a feitação de trem, né galera? Beleza? Deixa eu dar um autosave aqui antes Enquanto isso, já considere deixar o likezão aí para fortalecer o canal, né? O vídeo e tudo mais E se é novo no canal aí, já se inscreva, né? Para você não perder nenhum vídeo novo Canal de Last Day, se você joga Last Day aí, você pode estar se inscrevendo, tá? E tem outros jogos também, né? Um down entre os jogos aí, lives na Twitch Que legal, beleza? Agora vamos, aqui agora, já fez aquele autosave O bug, galera, eu não vou mostrar aqui E não vou gravar um vídeo, tem vídeo já Falando sobre esse bug Eu vou só falar como que ele funciona, né? Porque ele é secreto, tá galera? Qualquer, tem qualquer um desses itens aqui Praticamente, né? É, desses alojamentos assim, ó Olha, já costumou errada Beleza? É só você colocar, tem que ter todos os itens Não coloca de um... Ah, eu tô com 10 aqui Tá pedindo 20 Deixa eu colocar 10 Não, não faça isso Porque o... Além de você pode estar perdendo O jogo pode estar bugando Ah, Dark, você faz... Mas o jogo pode estar bugando você Que não faz... Isso é dica até para quem não... Não quer fazer o bug Só quer ver o que acontece aqui Quando evolui, tá galera? Beleza? Não coloca os itens aí Porque pode sumir, tá? Ele vai gastar... Só coloca... Armazenar quando você já tiver tudo, tá? Guarda aí Essa é a dica que eu tenho para passar para você O jogo é bugado, tá? É, vamos lá Vou preencher tudo Galera do céu Quartel General Level 3 Coisa boa, hein? Agora vai liberar um novo mapa, tá? Só que agora O que eu vou fazer? Eu vou clicar, hein? Finalizar Tá? Cliquei em finalizar Ó lá Finish Eita, pega Que agora a gente vai liberar o novo mapa Aqui, ó A gente clica Olha que mapa bonito Com premiação Já logo de início Certo? Só que não Agora eu vou fechar o jogo completamente Vou fazer a colagem de pasta Tá, galera? Ou Você gosta de limpar dados Você pode estar... No iPhone também funciona Pode desinstalar E instalar o jogo Tá, galera? Beleza? A colagem de pasta É praticamente É... Instalar o jogo, né? É... É limpar É uma coisa, né? Só que colar pasta Não tem risco Agora se sua conta não tiver salva E você desinstalar o seu jogo Não é, galera? Tem que salvar a conta Verifique se está conectada Na Play Games, né? E tudo mais Então vamos fechar o jogo completamente Aqui eu vou colar pasta E já volto com os itens Que eu economizei Eles viram os itens que estavam no meu inventário Não precisa estar no inventário, tá? Pode estar solto aí pelos baús Questão de mostrar no meu inventário aí Tá? Pra vocês verem aí Os que vão voltar Tá? Vamos lá Voltamos agora Tá, galera? Eita, nós! Tá? Voltou mais do que deveria Tá? Os itens do assentamento Eles devem ter pegado do meu baú, tá? Os que voltam mesmo É esse Esse aqui Tá? Esse Esse aqui Beleza? Os do assentamento Galera Vamos dar uma olhada aqui Vamos lá Preencher esse Esse trem aqui de novo É... Eles devem ter pegado Dos meus baús A maioria desses itens Aqui do assentamento Eles vão Eles vão Gastar Eles vão gastar É que eu tinha Era Era pra ter pegado Só do meu inventário, né? Mas tudo bem O importante é que se funcionou Funcionou, tá? Tá evoluído aqui Beleza, galera? Ó Pegou daqui Tá vendo, ó Ó Alguns itens aqui Eu tinha algumas peças Ao invés de pegar Do meu inventário Ela pegou aqui, ó Qualquer coisa, tá? Que você for evoluir Você consegue tá fazendo E só os itens Que não for do assentamento É... Que volta Beleza? Os itens do assentamento Você acaba gastando, tá? Deve ter pegado Daqui, ó Tá? Eu vou usar aqui, ó Provavelmente deve ter Ó Sumiu aqui, ó Tá? Provavelmente deve ter É... Ó Pegou daqui Dessa parte Tá? Então Olha lá Pensa Um monte aqui Ah, não tinha um monte Né, galera? Mas também não tinha pouco, tá? Então aí É... Tem essa certa Ilusão aí Beleza? Mas funciona Vocês viram aí o bug Eles vão voltar Determinados itens aí Pra você não gastar Tá? Então qualquer coisa Que você for evoluir Por exemplo aqui Olha lá Ó Olha isso Entendeu? Você vai economizar vidro Trinta Barras de cobre Carvalho Borrachinha Isso aqui vai gastar Mas olha o que você vai economizar Né, galera? Já é alguma coisa, né? A minivan também funciona, tá? Até que tá evoluindo um pouco A minivan aqui Que eu tô fraquinho com ela É... Trinta Level 6 Né? Então Aqui também Evolui a minivan Os que for do assentamento Ele gasta O que não for Você... É... Não perde Imagina as transmissões Do ATV, galera Nossa As transmissões do ATV É... É insano, tá? A quantidade que perde Ó Caraca Já começa com 2k de pontos É... Tá Deixa assim A gente vai passar tranquilo Primeira... A primeira expedição aí Do novo mapa Aqui é o novo mapa já, tá? A estação aí de trem, né? Aqui já é o novo mapa Agora temos os três mapas aí liberados Vamos ver se eu gravo até outro vídeo aí É que eu já gravei três vídeos agora, cara Eu tenho que editar Não vou ficar gravando vídeo E fica antigo Então eu já vou editar esse vídeo logo Depois eu posto os outros, né? Demas Tá E aí, garoto Peraí Vamos usar a karma Ó, caraca Os caras estão fortes, velho Isso que tá na primeira aí, né, mano? Na... Na primeira expedição Imagina mais pra frente Tem as coisas Pronto Beleza? Ó, o bombarde Ele tá tirando bastante vídeo E o trenzinho ali também tá, né, ó Passa tranquilo, é, boss Beleza? Vai lá, John Connor Confio em você, hein, perigo Opa! Pode deixar... Será que o bombarde vai explodir? É o bombarde com ele não, né? Coloca aqui também Agora tá acertando ele Ó, quando a gente estiver quase morrendo Aí, ó Perfeito Essa é a última, né, galera? Já era Última horda Então passamos aí de boas Olha a recompensa Vou clicar em isso aí Pra gente poder ver as desvantagens De cada setor aí E o jogo ele carrega também rapidamente, né, galera? Então tá tranquilo aí também, tá? Enquanto isso Você pode tá deixando aí o seu like Caso você não tinha deixado ainda, né, galera? Se você assistiu até aqui Acredito que você tenha se divertido aí, beleza? Deixa o likezão, tá? Olha aí as recompensas deste mapa Foi um bom negócio eu ter liberado isso aqui Antes de ter feito a muralha, tá? É, é É, o que que é isso aqui? Ameaças? Sub-explosivo Hum Do Zequinha Ó lá O disparo calculado do Zequinha Pode detonar antes da hora, né, velho? É, entendeu? É... Deixa eu ver o Zequinha Vai lá, Zequinha Vai lá Pensa, a gente tá... Se não tem... Tá fraquinho A gente consegue passar Mesmo sem o Zequinha ali Mesmo sem ele explodir também Não tem problema não, velho Tá ligado? Agora vamos lá Chegamos aí na área novamente Pensa Socorro Eita, nós Quem tá preso ali? Ô, rapaz Ô, ô, ô Ah, mas aí é mancada, né, ô? Mas é sorte que não tirou muito mais Mas você viu o que demorou pra carregar as habilidades? Esse jogo é malandro, velho Ai, que malandro Você viu o que demorou? Eu tenho que colocar uns atalhos Pra apertar, tá? Exato Colocar uns atalhos aí Pra eu poder estar acertando A habilidade do Zequinha aí, beleza? Exato Porque vocês... Opa Eles viram aí Ô, eita Ele matou o que tava lá atrás Tá vendo, ó? O Zequinha, galera Ele só fortalece nesse mapa aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo colocar um atalho aqui Vai, acho que a gente já matou E mais uma horda Mais uma horda Passamos, tá? Deixa eu ver os comandos Acho que o T É o comando do Zequinha Será? Tá, vamos lá Vamos sair daqui Vamos ver qual que é a próxima ameaça, tá? Passar o colar com o atalho É da hora assim Fazer uma gameplay jogando no assentamento Essas expedições assim Porque é bem complicado mesmo Pra poder estar passando As expedições Então quando tem A gente consegue É uma maravilha Tá? Ó, então não tem o Zequinha aqui Aquele de ter um zumbi blindado Reduz dano por armas brancas, tá? Então vamos desse jeito assim É... É, vamos desse jeito assim, ó Vamos iniciar a caravana partiu Certo? Eita Pega, doideira Que tá muito bom Essa gameplay aí, tá? Lá Mais Pra quem pular Olha essas chamas Tá todo mundo É com a poça É o T? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se o T Não Ah, o T é o É o É o Ponor Não tem o atalho Pra Do outro ali Eu acho que eu já vou deixar Fazer um atalho aqui Pra matar ele Um pouquinho Certo? Será que tá perto ali? Colocar no Sequilíbrio Que eu coloco O número 3? Será que tem um no 3? Vamos lá Certo? Caraca, tem um zumbi aqui Que tá com a vida infinita, hein, galera? Acho que é porque recebe menos dano na arma de fogo Na arma branca, né? Agora que começou a receber dano Ele tá ficando maluco Olha o boss Eita doce É agora é o boss Tá nem tirando muita vida não, tá? Tá tranquilo Usar a karma ali Só que tá tirando esse meu Tem que evoluir a minivan Tem que evoluir a minivan Causa a habilidade da karma, hein Só pra não ficar parada aí Mas eles estão tirando pouca vida Beleza? Vai lá, Konor Certo? Feito a eliminação Coloca aqui a torreta novamente, né, galera? Aí, garoto Maluca, essa horda aqui foi sinistra, tá? Colocar pra cá Certo? Tem mais uma, velho Nossa Será que dá tempo, galera? Maluco Que horda gigantesca é essa, tá? É porque o Konor Que é o que tá mais forte Ele tá usando a arma branca, né, galera? Beleza? Maluco, viu? Muito zumbi O outro ali atrás, ali, ó Tá? Tá só ali causando dano Pronto Deixa eu ver se posso colocar o atalho aqui agora É o número 3 Já tinha Número 3 Deixa o número 3 funcionar Três Funcionou, não Eu não sei se funciona, não Que é a intensação, velho Mas dá a intensação pra casa, tá? Beleza? Tá analisado aqui agora, hein, galera? Continuar essa aventura Vamos continuar a aventura Tá legal Vamos lá para o próximo, tá? Ó, então a gente tem aqui mais algumas recompensas Agora aumentou pra 3K E uma barreira aqui E tem o... O... O Zequinha Vamos adicionar o Zequinha aqui pra ver, tá? Galera Beleza? Vamos iniciar a caravana partiu Número 3 Será que o número 3 ele vai... Agora não sei se é o número 3 ali Ou o número... Vou ficar aqui próximo Vou apertar com o mouse mesmo Pra... Ele vai estar vendo essa parte aqui, ó Já vai vir agora Ó, encontrei aqui, ó Já não veio não Opa, veio, veio, veio sim Aê, garoto! Ha-ha! Deixa eu ficar aqui preso no botão Ó, não é, não funciona Ah, é o número 3 aqui, caramba Pior que eu soltei Tem o atalho mesmo, tá, galera? Tem o atalho Para que você tem Tem o outro Ah, garoto Apertar o atalho aqui Fica bem melhor Beleza? Quando vir o outro... O outro explosivo A gente acerta ele De uma forma mais exigente Vou colocar aqui agora E... Então o Zequinha tá fudendo Toma! Ha-ha-ha-ha-ha-ha Que legal, né? Maravilha, Zequinhas Mano, você é louca Esse Zequinha é monstro, caramba Tá? Esse Zequinha é monstruoso, galera Certo? Fala a verdade Nunca duvidei Tá? Nunca duvidei do Zequinha Zequinha é esperto Agora vamos lá É o número 3 aqui Com o atalho Agora vamos pra cá Ver se tá gravando normal, né? PC meio doido Tá Número 3 E agora é recompensa diária Vai começar... Ha-ha-ha-ha-ha-ha Agora a coisa ficou boa, né? Galera Será que vai? Quantos pontos a gente tem? Complicado, hein? Blindado Complicado aqui agora, hein? Galera Vamos evoluir? Acho que tá na hora de evoluir, né? Vou evoluir aqui Tem 4 aqui, galera Será que a gente tem sorte De ter algum mercenário Dessa forma? Ok Ó lá Vamos abrir esses 4 aqui, ó Eita nozes Mais um Mais um Sucesso Sucesso demais Beleza Aumenta a categoria dele Fora do ritmo Ele está Né, galera? Confirmation A vida E a sorte Aumenta E eu coloquei Ele no level máximo Level máximo Que é o 30 E tal, hein? Dovido Dano Ai Que coisa bonita Demais, gente Agora o level E Conor É Conor Tem evolução pra você também Ó Quem disse Não Né? Olha lá Quem mais? Zequinha? Zequinha? Pera aí E esse aqui? Não A gente tá no level baixo 2 de 30 É Vou dar preferência aqui Vamos no Zequinha Vai lá, Zequinha Confir em ti Eita Nós Que esse aqui Agora ficou poderoso Poderoso demais Essa daqui Agora é a Karma Karma também, cara Qual que é o outro Que pede Jesus Verdade Por favor, não, né? Tá Vamos evoluir aqui A Karma Karma Chegou a sua hora De evoluir É claro 26 Caraca, a gente passa Agora, vamos lá Caraca Essa gameplay Ela fica longa Porém, é uma gameplay Que ela não tem É Pausas, digamos, né? Poderia até fazer Alguns cortes aí Alguns trechos Porém, são coisas Essenciais Pra Nossa Máximo Poder Ei, mano Monstro, hein? Vocês viram ali A diferença Agora, mano? Vocês viram a diferença? Agora Agora a gente passa Até outros mapas Aí, tá, galera? Nossa Muito bom Dá pra fazer outro vídeo Passando as outras Expedições Agora, né? Beleza? Apesar isso aí Certo? Agora tem que evoluir A minivan Né? Tem que evoluir a minivan Porque não vai adiantar Nada também Os mercenários Poderosos aí Eu não poder Atacar eles aí De uma forma Justa também, né? Ou seja Metendo bala em todo mundo Agora vamos colocar pra cá Ficou muito bom A sensação do momento Isso aí, meu irmão Olha lá Os bichos estão morrendo rápido Tava uma tristeza Pra esse zumbi morrer, velho Agora tá morrendo tudo rápido Tá vendo? É um poder Caraca, mano Quantas ordens Vem, mano Vamos aí, cara Pra você não ficar aí Com essa Essa vida aí Parada, né? Certo? Olha lá, Connor Então, Connor Tá poderoso também Né, peraí? Ah Colocou escudo Mas não tem ideia Pra você não, meu irmão Ah, vem aqui Vem aqui, né? Aê Recompensas diárias Agora Tá, galera Recompensas diárias Aí pra ficar bem legal Né? Beleza? Vamos lá pra ver Se a gente consegue Tá passando mais alguma Cadê, ó Vem aqui agora Vamos para o próximo Olha Agora vem Grenagens ali Tá? Olha Consegue passar mais um aqui Cadê? Olha lá 5k de poder Montículo Espor E qual sofrer dano Libera um gás, né? É, vamos lá então Pra falar a verdade, galera Deixa eu tentar outra Essa daqui Eu tanto Tava faltando só uma Pra eu pegar a caixa diária E agora eu acho Que eu consigo passar Tá? Agora eu acho Que eu consigo passar Né, galera? Colocar a karma Tremendo umável Pra cá Pode um condor ali Beleza? E aqui a gente tem A... 40% Tá? O barril vai explodir Né, galera? E a karma cura ele Pelo menos é pra ser assim Vamos ver Vai dar tempo Se ele vai sobreviver A uma explosão Gigantesca Karma Cura ele, meu irmão Cura Tá? Chegar essas caixas diárias Logo, né, cara? Pra poder tá pegando Essa compensa interessante Isso aí, ó O Godfrey tá lá, né? Pronto Coloca aqui Dá essa habilidade Agora não sei Se eu coloco ali A torreta Se eu colocar a torreta Será que ele vai morrer? Vamos ver Eita, karma Ajuda ele Tá vendo? Ó, 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 ó É, karma Tá vendo como você ajuda também Aí, ó Beleza? Agora foi útil Tá? Vamos colocar pra cá agora Beleza? Agora tá legal Impedição legal é assim, galera É que você consegue passar Karma O presença da sua Aí, garoto A torreta fez o seu papel Ah, karma Olha lá, ó Não vai morrer ninguém Ah, haha Se eu não botar Meu cabelo Entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá Caraca, o tamanho dessa ordem Vai, ó, torretinha Mata todo mundo Olha lá O que tava lá do fundo lá Morreu, ó Beleza? Vai lá, John Connor Evoluir máximo poder Eita Vou pegar de novo A torreta Ih, né, galera Acho que é a última horda Ainda dá pra curar Os caras vão ficar Não, tem mais uma Eita Peguei Tem um boss Agora a coisa ficou Foi complicada Olha, galera Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ih, explodiu No tempo, mano Vai, vai Mais fácil Eita, pega Aceitada violenta Do zumbi, você viu? Aceitada violenta Do zumbi Dória Agora a caixa dos gasolinos E mais borrachinha Plástico E tudo mais Desce Tá Cara É, tá bem legal Isso daqui Fala a verdade Não tá, não? Beleza? Tá gostando? Galera Não deixou o like ainda? Cara, você assistiu até aqui, mano Dá o like, cara Mano, não é possível Assistiu até aqui Eu não deixo o like Acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Tá ligado? Morou, meu irmão? Agora vamos evoluir Mais um pouco ali Tá? Vamos ver o que A gente pega aqui Mais de recompensa Porque eu mostro um monte de coisa Ah, é Só pegou caixa diária, né? Dá uma olhadinha ali Como é que tá Olha o tanto de coisa, galera Beleza? Acreditando só aqui agora Tá? Vamos fazer a saideira aqui Tá? Pra o vídeo também não ficar muito longo Né, galera? Beleza? E vamos passar essa Passar a velestração de trem aqui Essa aqui Tava Né? Vamos lá Essa última aí Já se inscreva, tá? Que aí eu vou trazer Uma segunda parte aqui Das expedições Vou evoluir, né? Fazer mais um pouco De expedições Ou também nas lives Né, galera? Você pode estar entrando aí Posso depois fazer o corte Acho que fica até da hora Fazer a live Fazer o corte na live, né? Porque aparece o chat A galera interagir E é bem legal isso daí Beleza? Olha lá O John Connor Ele já saiu da produção Porque ele é vida louca Né? Mas rapaz Não quero esse negócio aqui não, mano Morou? Ó, a Karma já trabalhou Beleza? Olha o boss Olha o boss Olha o boss Ele tá poderoso, velho É pra eu ter usado a vida Opa Caraca, tá tirando muita vida dele ali, mano Ai, Karma Cadê a sua recuperação de vida? Eu acho que era pra eu ter utilizado A recuperação de vida Mas basta Era pra eu ter utilizado A recuperação de vida Um pouquinho Ah, tem bombástico Nossa, agora ferrou Maria Agora ferrou Tá, galera Tem o bombástico ali Morreu o... Bonitinho Rapaz Ah, mas o bombástico Tá por último Nossa Morreu e matou todo mundo Meu Deus Morreu todo mundo, meu Deus Beleza, galera Eu vou ficando por aqui Cara, obrigado mesmo Pela presença aí No canal Não vai embora Com o likezão, não Tamo junto, tá? Considere ser membro também do canal aí Pra apoiar ele de outra forma E compartilha também, tá? Com o seu amigo aí Talvez ele não jogue o game, tá? Você compartilhando Ele comece a jogar também, tá? Beleza, então tamo junto Grande abraço E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau